Ah, então é... doze? Não. Seis? Não. Oito? Tenta... tenta se concentrar. Acho melhor parar e pensar um pouquinho. Para e pensa. Eu estou transmitindo pra você. Vinte? Não. E vamos ficar aqui até quando? Nós precisamos construir uma conexão bem forte. Está se coçando pra se mexer. Não, não estou. Que bom. Na verdade, não mesmo. Eu estou pensando num número. Não sei. Nove? Não. Cinco? Não, você tem que pensar. Eu estou tentando. Eu estou tentando. É dois, querida. Dois. Dois. Como nós, um par. Dois patinhos na lagoa.